Então galera, a próxima quest aqui vai ser a do Shogun, ok? O cliente aqui é um fã do Ciano Tower, ele diz que ama Shogun Ciano Towers e suas carapaças tem muitos detalhes finos, suas garras são longas e lindas e ele queria estudar um de perto e pede pra gente capturá-lo Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Aqui, nossos equipamentos, set mixo do Buldrome e a nossa Longsword de queijo Lembrar de levar o Eldor Stake, por causa do debuff do Shogun Vamos dar uma olhada aqui, onde ele tá Oh galera, vamos tomar tomar o drink e na verdade eu tomei eu quero queria na verdade era demondrags a beleza a 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 tenta montar aqui ah vai caiu em a 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 consegue uma montaria a encaixa algum isso meu garoto ou não tempo de guardar a arma sai a a a a a se ele ficasse aqui vai vai a cara a o que mais para cá choro ai não foi ainda cara não é possível velho vai ai garoto cai bichão por caiu hein e ah e e e e o meu e e a a e a e tentar jogar um atento aqui meu tempo deu tempo e para a área seguinte caramba, isso toma eu deixo o outro a minha fiação aqui que está rebatendo nele correu se não acho que ele apanhou está recuperando a estamina hein agora aproveitar sai das garra dele sai das garra dele caiu hein combo na cabeça dele agora caiu hein combo na cabeça dele agora E aí oi ai só corre Para ele cair e correu aí e correu eu vou tentar uma crepe acho que já dá para capturar e vou usar aqui é mais um culto em que é é é é é é é é na perna de caiu em é 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 Vamos lá. Bons sonhos. Aí. Aproveitar aqui para a gente pegar. Opa! Não trouxe picareta. Bom, pessoal. Próxima quest, então, eu vou fazer uma quest aqui do Gathering Hub, ok? Eu fiz várias quests aqui com a galera. Jogando aqui esses monstros que eu já fiz da vila. Os monstros que eu fiz da vila. Eu abri para o pessoal jogar comigo, porque eu matei todos eles na vila. Só que, este aqui eu não matei. É o Blagonga. Então, é uma urgente quest. Certo? E, basicamente, a gente vai fazer ela aqui para poder liberar um novo nível de estrela aqui do Gathering Hub. Ó, pessoal. A gente vai levar a Cleanser. Para evitar o debuff de neve. Acho que é isso. Basicamente. Vou comer agora. Vou pegar esse aqui que aumenta a chance... De achar moços mais fracos e também aumenta a nossa chance de montar ele. Tá na área 6. Deixa eu ver se eu trouxe... Ah, eu trouxe hot drink. Outro E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 correu calma aí, vamos ver isso aqui corre, 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 corre ah usa esses minhão dele aqui para recarregar minha meu veilo o 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 opa caiu em e e toma toma extraído pega pega, 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 pega boa boa mancou mancou hein mancou hein vai simbora, corre vai simbora vai simbora ver se ele deixou ali algum bom item é é o o territorial dang e 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 o aí garoto boa 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 assado e e e e e e e e e conversar com e o de manager aqui agora e ela parabeniza que a gente completou a urgente quest e fala que agora a gente tá no hr 2 e e ela fala que tá ouvindo rumores sobre monstros e dirigíveis que estão se perdendo no ar e a área onde essas esses desaparecimentos estão acontecendo os está sendo conhecida como céus amaldiçoados entre os entre os dirigir entre o trânsito dos dirigíveis que tá rolando nessa área e e e e ela diz que vai nos deixar informada sobre qualquer informação e e corroborar com esses rumores e 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 então aqui e 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 Nagakuga Hachiyan Ah, legal, cara Já tem várias quais que eu posso fazer com vocês Aí no online Ah, legal, cara